Aí vamo pro Radidi pai, vambora, vambora caralho, vambora filha da puta, vambora Uma partida pro Radiante Vambora caralho, vambora Todo mundo falando que não, todo mundo falando que isso e aquilo Você é troll, você não merece, você é imortal Pare de jogar FPS Minha porra pra você, hate, filha da puta Aqui, porra Toma no cu Partida encontrada Vambora, guys Meu Deus Passou, passou aqui Vou fazer uma pop aqui, Fezinho Vou popar aqui Recarregando 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 Tem dois vivos Guys Não precisava Tem dois vivos, porra Ai, que entregada Fezinho, vamo bater essa antena aqui, vem cá Stun 1, 2, 3 Bora, bora comer aqui, Fezinho Vem cá Acho que o joio tava aqui Acho que o joio tava aqui, cara Matou, matou 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 na garagem Matou na garagem Fica respawn Plantada Quebrou a creme Agora sim Vamos Tem uma antena, antena Noventa e quatro antena Fumaça ativa Não, não, bora Vambora Guarda, guarda, guarda Guarda Valeu Não tem jogo fácil pra mim, véi Vou dar TP, viu Bora, segura aí, segura aí, segura aí Vai pro chão Meu Deus, 129 na neon, 129 Também muito Tem outro, vou voltar Tem Stun, Bridge Eu resumo Não, não Mais uma missão Cabra aqui, cabra aqui, cabra aqui, cabra aqui Cabra aqui Ai, véi Tô resumo Tô tomando é tudo, véi Tô tomando é tudo, véi Tô tomando é tudo, 140 escada Tô tomando é tudo Tô tomando é tudo Tomei tudo de vocês Que por resto? É, desandou lá no bagulho lá No primeiro caso Falei, foi foda, véi Relaxa, véi Pô, sentra a cabeça aqui que a gente ganha esse jogo, pô Vambora, vambora Relaxa Não tem como, véi Eu não vi Eu não vi Tô, 58 Tô, 55 Torre, torre Tô, torre, então Spike plantada Foda o pé na escada Oh, meu Deus Meu Deus, mais torres Caraca, ele vai caminhar Fezinhos, você tem, tem Stun, Torre aqui? Tuna, 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 Tuna Ó, é melhor fugir e aí e aí e aí e aí e aí deu tempo caralho vamos porra vamos porra vamos o cara eu tenho como tem como trocar com esse cara não velho e aí 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 Boa, galera! 1, 2, 3, vai! 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 Só espera você ficar balado. Pega o último jogador vivo. Ah, mano, o cara... Eliminei. 2 antenas, 2 antenas, Xerola. CT e um... Atravessou. Atravessou. Meu boy tá quebrou. Eu sou foda. Valeu. Estuna bomb quando eu pedi. Calma. 1, 2, 3, estuna. Entremou! Bomb é meu. Bomb é meu, guys. Colocando a parede aqui. Volta aí em cima do bom, cuidado. Vambora, vambora atrás, vambora. Guys, tira a cara, tira a cara. Tem smoke corte, tem smoke? Não, não correu, né? Inimigo no ar. Eu também não me corto. Cegando! Tô meio estunto. Nossa, pulou, pulou, pulou. Dedo bom. 3x1. Vamo! Vamo! Guys, se liga. Sabe o que a gente pode fazer agora? Que tal a gente fazer um avanço nessa B com um stun reto aqui pra eu comer aqui o joia, tá ligado? A gente faz um stun bem retinho ali. O que é que vai acontecer? Como o meu entra aí no TP, eu deixo um clonezão pra entrar com vocês, tá ligado? Agora sou eu. Vambora. Nada vai avalar. Vambora, Lari! Meu Deus! Prepara o stun. Prepara os smoke. Vou clonar. Vai, stun! Peguei, peguei ela, peguei ela. Nossa! Relaxa, relaxa. É bug, é bug, é bug. Relaxa. Lari, pelo amor de Deus! Valeu por esse sem pau aí! Lari! Tô virando, tô virando aqui. Quase que eu escutei um cara aqui. Bom, 4x1. Vamo, porra! Confia, caralho! Porra! Bora, vai solar, vai solar, vamo. Caralho, 3 cara, 3 cara. Olha de saltar. Chão no Bob, chão no Bob, chão no Bob. Ai, caralho. Chão no Bob, rei. Hora de saltar. Pare de novo, troll. Cuidado, hein. Vai plantada! Espera aí. Ó, na antena. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um em cima. Boa! Olha o afezinho, caralho! Guys, a gente pode fazer uma entrada com o ult do bridge agora. Do mesmo jeito, véi. Qual? Qual que é uma troca? Prepara os stun. Prepara as paradas. Prepara tudo. Tem que não? Quer que luta pra torre, né? É, luta, luta. Luta a torre inteira. Luta. Luta. Ó, tem torre, tem fogo. Subiu, aqui não dá pra entrar. Tipo, um fogo. Calma, calma. CT. É meu CT. Pô, Felipe é meu, Felipe é meu. É. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vou colar mais fogo sem stun, né? Vai. Estuda, paisão, vai. Estunei. Vou guardar. Tira as armas. Tira as armas. Tira as armas, pai. Tira as armas. Só vem, só vem. Vamo! Caralho! Caralho! Pedeu o Garak de novo. Mas não acho que não tá lutando. Ó, fez in, fez in. Prepara pra stunar. Prepara pra stunar. Eu ressobo. Tinha carregando. Hora de saltar. Smoka, smoka. Tira! 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 Uou! Minha nossa! Minha nossa! Quem te treinou? Tem um costas. O resto é um inimigo. CT eu acho, não? CT eu... Vai ficar mais fácil. Não, um. Vai ficar mais fácil. Não, um. Vai ficar mais fácil. Boa! Vamo lá, vamo lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega a minha ulti, né? Tá, tá. Ok, faz uma ok. Pega a minha ulti, pega a minha ulti. Não precisa, não precisa, não precisa. Estuda, estuda, estuda aí, estuda aí. Tá, um, dois, três, estuda aí. Vem. Peguei aqui o Joy. Tem um, tem um, tem um. Pega a C4, pega a C4. Tem um, hein? Spike, spike, spike. Boa! Vamos! Pula esses filha da puta. Cuidado com o avanço aqui, ó. Cuidado com o avanço aqui. Ué? Passou de novo. Tremou. Flipou, flipou, flipou. Recarregando. Pote, pote. Olha aqui, soltar. Ulti, ulti, ulti. Ulti, ulti, ulti. Recarregando. Chupa de fogo. Não, em cima, Thaís, mata ele. Boa, 3x2. Tem que eliminar. Tem que tirar. Tem que tirar abrir. Tem que tirar abrir. Tão com arma apagar bunda, Tão com arma apagar bunda, guys. Ai, que frateira. É, ele tá onde? Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Só na entrega, só na entrega. Tem que tirar. Tem que tirar. Eu deixei a arma boa e... Cegando! Boa! Caralho! Vitória dos atacantes. Bora fazer derrotado. É, é só, é só, Vivo. Chegou? É agora. É agora. Vamos. É essa partida. Acabou. Chegou a orar. Que pode chegar a 90 pontos. Vamos. Vamos. Caralho! Vamos, porra! A de onde nessa muceta! Thank you. Charola, como a minha onus? Animou de novo? Caralho! Vamos, Timmy, porra! RACINHA